Bom pessoal, mas agora chegou a vez das nossas dicas de livros, né? Toda quarta-feira tem aqui no nosso programa. E a primeira sugestão de hoje é não tenha medo de gerenciar seu chefe. Esta é uma obra que promete melhorar relações. O livro propõe você a assumir um papel mais decisivo na tomada de decisões, mas vencer os problemas de comunicação e atitude com seus superiores. Bacana, né? A outra sugestão de hoje é recalculando a rota. A autora blumerauense, que inclusive veio aqui no nosso programa, aqui no Vermais, lançar o livro, relata como foi viajar, conhecer outras culturas e outras profissões. Ela conta histórias surpreendentes nos diversos lugares em que esteve e como foi a volta para o Brasil. Cheio de sentimentos e experiências emocionantes, vale a pena conferir essa magnífica obra. Eu inclusive estou lendo esse livro, ela me presenteou e recomendo, viu? É muito bacana. E a última sugestão de hoje é Nora Roberts, Dália Azul. Essa é a primeira edição da trilogia das flores Dália Azul. É uma incrível obra que relata a história de uma jovem viúva que tenta fugir do passado. Se muda para a mansão centenária que fica em Tenency, onde conhece bons amigos, inclusive uma paixão. E a primeira edição da trilogia das flores Dália Azul. E a primeira edição da trilogia das flores Dália Azul.